Olá pessoal, boa noite, são 18h25, hoje feriado nos Estados Unidos, mas vamos dar uma olhadinha rápida então, petróleo ficou praticamente estável, o Brent vinha meio esticado, fez um que andou de dúvida na zona de resistência, vou pegar esse fundinho aqui também, light parado também, sem volume, Estados Unidos fechou, minério de ferro, não estou vendo nada demais, está parado aí, também o dólar abaixou, deixou 193 para amanhã, superar aqui amanhã, compra, stop aqui embaixo, Bitcoin, segue a minha venda, linda, linda, deixa ver como é que foi isso, que eu não estou lembrado, e agora, deixa eu olhar, deixa eu ver 60 minutos, rapidinho, não, ele caiu primeiro, né, como é que foi, acho que foi estopado então, né, aquele trade foi estopado, tá, é, ele caiu depois subiu, né, então aquela venda foi estopada, tá, não é isso, um, dois, três, é, tá vendo, ele abriu, deve ter caído, primeiro subiu, né, o que dia é isso aqui, dia 17, deixa eu só confirmar aqui, dia 17, então, deu 17, tá aqui, abriu, caiu, ativou a venda, depois destopou, isso aí, tá, é, foi estopado ó, então, Bitcoin foi estopado na pena, né, e continuou caindo, tá vendo, olha aqui que maldade que eles fizeram, assim, peraí, deixa eu ver, ó, tá vendo, ó, ativou primeiro, ele abriu, ativou, aí o stop aqui em cima, o stop sem proteção, tu vê que não passou da 9, tá vendo, ó, e depois voltou a cair, estaria com um lucrinho bom, né, o EWZ, nossa, não funcionou, Dow Jones também não, nada, parado, Futs, repiquezinho, Misha, o DAX, abriu a minha venda, ó, abriu a venda, mete o stop, 9,3, tá, de venda, Paris, não abriu a venda, levanta o gatilho, ó, olha o que eu falei ontem, 9,3 de venda, agora a venda tá na mínima de hoje, tá, tá batendo na 200, ó, Paris virou feio, hein, a Suíça ativou, tá, o PCzinho, ó, então coloca o stop aqui embaixo, sem Estados Unidos nada funciona, né, impressionante, os caras são realmente formidáveis, motor do mundo, né, impressionante, cara, setor financeiro dos Estados Unidos dá banho, né, tudo para sem eles, cara, impressionante, né, ele é referência, né, os maiores investidores do mundo, né, os bancos, tudo, então quando eles estão de feriado, a maioria dos mercados fica a Misha, né, as corretoras, a maioria são, é, tudo gringo lá dos Estados Unidos, né, os grandes bancos aí, ó, que coisa linda, olha, a Espanha, que vendinha linda para amanhã, 9,3, Lobinho operou, tá, tirou dois dentes, tirou também um bom pedaço aqui assim da gengiva, né, gengiva não, aquela parte do, onde fica o dente em cima, né, a arcada dentária, tá ali, tá sangrando um pouquinho, vai tomar antibiótico, anti-inflamatório, analgésico, mas tá bem, eu comprei aquela pastinha, pet delícia, sabe, porque tem que comer coisa mais fluida, mais molenguinha aí, esses cinco primeiros dias, uma semana, eu já coloquei uma carnezinha, que eu tenho que colocar os comprimidos, eu tenho que esconder na carne, que não tem como abrir a boca dele, porque tá muito ferido, né, e ele é difícil, ele é muito forte, cara, ele tem uma força na mandíbula doida, pra colocar comprimido nele é difícil, então eu escondo na carne, aí comeu, agora à noite, daqui a pouco, quando eu acabar esse vídeo, eu vou lá preparar a jantadeira, aí tem que dar o analgésico, tem que dar o outro remédio, mas vamos lá, então tá bela vendo, mas tá bem, tá, quem perguntou, ele tá bem, e o Josenito, não sei se ontem o Josenito respondeu, ontem Josenito, aquele vídeo da Petrobras, que eu fiz aquelas análises, você fez uma pergunta pra mim, né, eu respondi lá duas vezes, né, uma agradecendo que você fez a elogia do vídeo, e a outra você perguntou sobre índice lá, né, uma junção, que eu não entendi muito bem, ontem eu respondi, mas não sei se você viu, que já tava no final do vídeo, então eu respondi lá, tá, só que não fixava a minha resposta, eu respondi, ela aparecia, depois ela sumia, só pra você aconteceu isso, não sei se algum problema problema na tua configuração, tá, mas eu cheguei a responder sim, tá, e ontem também, só que não fixava a resposta, engraçado, então tá aí, Josenito, vamos lá, então, 9,3 bonito aí de venda, esse é o 3 que eu mais gosto, um dos que eu mais gosto, né, porque ele perde o suporte e faz o pullback, então, sair no longo prazo, é, dificilmente, você vai se dar mal, né, agora um trade individual, mas tem que, a sorte tem fator importante também, né, mas no longo prazo não, tá aqui, ó, o pullback, se perder aqui é venda, tá, já perdeu esse fundo, México, México é um 9,1, eu falei que tá difícil porque ele tá muito junto da 21, tem a outra 21, tem esse topo, né, tá bem, tem LTB, então, cara, o pessoal não se anima muito, né, em tentar uma compra aqui, tá, ó, muito difícil, tem que ter caminho livre trade, olha aqui, quando perdeu aqui, olha o caminho livre, olha que beleza de trade, ó, voou esse, esse 9,3 aqui, foi o 9,3, tá vendo, ó, ó, perna de baixa, faz a mínima, faz a máxima, perde a mínima, venda, coisa linda, né, porque, olha, vê se tem alguma coisa aqui na meiuca, nada, agora, olha a confusão aqui, e pra subir foi tranquilo também, ó, não tinha nada aqui, ó, aí ele foi, ó, pá, 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 chegou aqui, começa a briga, ó, tá vendo, LTA, médias, fundo, 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 ó, parou, tá vendo, ó, ó, LTB, então, cara, tem que operar onde tem vazio, tá, espaço, o Ibovespa repicou, normal, foi na 9, tranquilo, dia sem referência, nada demais, depois eu olho o volume no Profit, o Nikkei tá lateral, então lateral, eu não faço nada, né, média embolada, o Hanseng tá interessante, hein, esse 9,1 tá mais bonitinho, tá, porque ele já tá quase superando essa, já rompeu uma LTB, lembra, tem uma cunha, mas não chega a ser cunha não, mas lembra, é um 9,1 bonito, tá, porque a entrada já tá acima da LTB e possivelmente acima da 21, tá, e tem espaço pra subir, não tem grandes resistências aí, não, Xangai, feio, né, Xangai, bem fraquinho, tá, Índia, Índia foi, rompeu, todo histórico, tá, ganhando força, aqui foi um 9,3, Coreia também, gap de fuga hoje, ó, na Coreia, rompeu uma lateralização, olha como tem espaço pra subir a Coreia, cara, a bolsa coreana tá bonita, hein, vou colocar aqui mais ou menos, né, o próximo alvo, tem esse fundinho aqui que pode dar uma travadinha também, ó, esse não, vou colocar aqui, que esse aqui é mais bonitinho, ó, tem 2, tá vendo, ó, 3 testes aí nesse fundo aqui, ó, 2,920 seria a, a, a próxima zona, tá, 1, 2, 3, 4, 5, Rússia, vamos ver, bolsa russa, deixa eu ver, aqui, aqui, quarta, 9,1, tá, 9,1 hoje, esse tá bonito também, belo candle, hein, olha que movimento forte, olha que movimento forte, entradinha já acima da 21, só tem uma LTBzinha ainda na meiuca aqui, tá vendo, ó, mas a entrada parece que já tá acima, né, ainda dá pra segurar, tá, ó, parou justamente na 21 e na LTB, o Merval, tá aí segurando, né, Merval, eu gosto mais de semanal, tá, pessoal, o semanal pra mim é o melhor prazo dele, ó, tranquila, tem um 9,3 de compra, armado, tem que entrar aqui em cima, ó, semanal até agora, a maioria dos trades deu certo, esse aqui foi estopado, tá vendo, ó, com a 21 ponderada, ó, mas com a 21 aritmética deu certo, né, ok, o resto tudo certo, ó, todos os 3 passados certo, tudo aí que a gente já foi analisando, né, ó, tendência de alta magnífica, uma das tendências mais bonitas que eu já vi na minha vida, né, essa tendência do Merval, negócio de louco, cara, é, é, ouro, parado, prata, olha a prata no semanal, 9,3, tá, máxima, 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 caindo, a entrada tá aqui em cima, tá, uma zona de resistência, né, olha o gás, natural, precisa corrigir, então, pra você comprar no diário não é bom, né, ó lá, olha a 9 do semanal onde é que tá, então, evita compra no diário, tá, porque pode tá dando algum setup no diário, mas como ele tem espaço pra corrigir, ó, deu, ó, um PC, tá, deu um PC, mas eu, mas, cara, eu acho difícil ir, tá, com essa distância do semanal, mas vamos acompanhar, vamos ver se vai ou não vai, os títulos dos Estados Unidos parados hoje, né, a bolsa não funcionou, tá, deixa eu só dar uma olhadinha em cripto, né, porque deu muito trade bom, trade que eu alertei na cripto, o Bitcoin, então, foi estopado, mas tá perdendo um fundo, ainda não perdeu, se o Bitcoin perder esse suporte aqui, o próximo, essa faixa aqui dos 60, 248, tá, e depois, mais ou menos 56, 57, 56, né, 600, tá, é, o Ethereum, esse tá muito obrigado, não vejo nada demais por enquanto, só vejo uma venda boa agora aqui, ó, na perda dessas três sombras, a Binance, já deu venda, né, aqui, ó, chegou a dar um lucrinho ontem de 4,60 e hoje entrou uma reação, mas sem volume, tá, sem volume, BCH é a nossa vendinha lá, firme e forte, ó, putz grila, cara, anteontem foi entrada, tá, aí 13% de lucro, já, beleza, perdendo zona de suporte, solana, também, um bela venda que antes deu aqui, brito é bem fácil, né, operar cripto, olha, os set ups de dar 9, pouca gente opera gráfico em cripto, a maioria fundamentalista, então é tranquilaço, olha aqui, que coisa linda, aqui, tá, LTC, olha, coisa linda, meu Deus, que pancada ontem, ontem deu vários trades magníficos, a gente já estava dentro, a gente, né, olha, coisa linda, avax, 9,2, ó, entradinha aqui no 9,2, vamos ver o lucro, ontem, ó, 19,5, putz, até, até não dá, KSM também, ó, coisinha, tudo marcadinho, né, tá, tudo marcadinho aí, foi vídeo de segunda-feira, hein, vídeo de segunda-feira, tá, ó, coisa linda, 16,20 de lucro, Dash também, só que o Dash foi aqui, a entrada, ó, 9,2, tá, Zcash, aqui, ó, tá, ó, que beleza, 17, Ninc, 9,3, bateu no alvo, ó, 11,60 em bolsa, em bolsa, ah, foi ontem, né, não embolsou, dançou, tá vendo, ó, ontem mesmo reagiu, e hoje também, se o portaço desse, tem que colocar no bolso, depois entra de novo, aqui também foi um belo trade de venda, não tem nada para fazer agora, tá, as vendas a gente já alertou, agora, vai esperar outro pullback, que ele já está fazendo, ó, ICP também foi 9,2, ah, que beleza, pessoal, dois diazinhos, 16, 15, 14, 19, 10 de lucro, três dias de Bitcoin, ó, de cripto, esse aqui também, deu uma venda, ó, foi lá embaixo, e entrou um martelinho, 15, esse martelo não é bom de comprar, porque ele está muito pressionado pela 9, não tem espaço, o risco é muito grande, para o alvo pequeno, então, não vale a pena não, tá, Uni, Uni está feia, né, essa não deu nada não, tá, Aptos, essa deu um vendaço, né, aqui, stop minúsculo, olha que beleza, 16,5, por enquanto, perdeu o suportão, Atom, já deu a venda aqui também, ó, lá embaixo, bateu no alvo, AXS, venda aqui também, stop pequenininho também, ó, aí, ó, 17,80, Near, também, igualzinho, olha como é igual, putz, olha, deixa eu ver, deixa eu ver, 19,60 de lucro, meu Deus, Polkadot também, ó, 9,3, 11,5, Perdeu o suporte, tá, Tom não, Tom não tem nada não, SNX está vindo vendaço, lindo, ó, 20 pila de porcento, 20%, olha aqui também, nem vou, nem vou mostrar, senão, aí, coisa linda, olha a teta, olha o teta, olha a coisa linda, 19,78 pessoal, bateu no suporte, Cata, topinho anterior, ó, e MX, 8 para acabar logo, esse meu, essa edição desse curso, para eu poder operar cripto, a minha saga, a minha saga, eu tomando um pau violento, e já era, agora eu vou esperar, cara, não vou entrar não, tá, eu estou com 847, no 4 e pouco, né, meu preço médio é 4,60, eu acho, 4,70, então não vou comprar agora, tá 1,40, se eu quiser, eu coloco aí, 1,000 ações aí, 1,000 cripto aliás, mas não vou fazer não, porque ele pode cair mais, né, subiu mais de 30 mil por cento, então eu tenho que esperar, tá, eu vou esperar mesmo, se tiver aqui embaixo, aí depois eu entro pesado, aí, aí eu diluo o meu preço médio, né, que está lá em cima, eu comprando aí umas 10 mil, já pensou, se chega aí 10 centavos, aí eu compro logo 10 mil, aí diluo, trago o preço bem para baixo, eu vou fazer isso, não vou entrar agora não, tá, a faca caindo, é o risco, cara, criptomoeda é o risco, tá, STX, eu entrei na onda, falaram muito bem dela, foi o maior lançamento, foi essa saga, me dei mal, primeiro trade até eu ganhei um bom dinheiro nela, né, eu peguei um day trade bonito, logo no lançamento, acho que deu uns 3 mil, mas agora estou perdendo uma grana violenta aí, eu vou estar perdendo aí uns, mais de 10 mil, mais de 10 mil, esse papel, não dá para acompanhar, cara, o meu grande eu foi operar swing, nesse, em cripto, não tem condição, uma noite virou, eu estava com 8 criptomoedas, quando virou, foi uma queda monstruosa, eu estava dormindo, né, quando eu fui ver, já era, aí, me arrebentou, cara, me arrebentou mesmo, mas deu stop, né, mas nessa aí, eu não, eu estava sem stop, aí me dei mal, XTZ, cripto tem que ter muito cuidado para swing, tá, muito cuidado, só mais ficar fazendo day trade, ó, deu um TSI, mas não tem muito alvo não, lá, tudo venda, tá, tudo venda, matique, olha lá, vendinha linda, matiquinha, um B matiquinha, nome de cachorro, matique, 15%, ripple, isso aí, é o pior cripto, para mim é ripple, ada, 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 aqui, ó, 10 e 40, com o maná do bando dá, vamos lá, piadas antigas aí conhece, maná do bando dá, o alvo está chegando, ó, meu alvo vazio é um gráfico, aí o Sandero, Sandero Luminoso, aí, ó, 23 e 28, só treidaço, ô, coisa linha, algo bateu, bateu no alvo do Palex, ó, olha lá, lucro de 14, Dodd Dart, vamos lá, já teve o Sandero, agora é o Dodd, 16 e 46, Dodd Dart, minha marra em Dodd Dart, putz, acho maneiro o Dodd Dart, quando eu era criança, tinha um lá no meu prédio, lá no Copacabana, onde eu morava, né, na rua, eu morei na rua, Professor Gastão Baiana, aquela rua, final da Barata Ribeiro, ali com, em frente a Jalmuri, que sabe, tem um túnel da Barata Ribeiro, eu morei naquela rua, edifício Pollux, é o, acho que era 93, se eu não me engano, morei no 901, acho que 901, tinha uma galera boa lá, boa época, cara, morei dos 7 aos 14, aí ficava na turma da Miguel Lema, Xavier da Silveira, Bolívar, meus amigos, tudo aí dessa constante, é, Djalma, porra, era bom demais, ia pegar a praia, a onda, em frente a Miguel Lemos, tinha a turminha lá boa, jogar bola, todo, toda sexta-feira, a gente marcava a bola na praia, aí tinha a pelada, ia pra Lagoa também, que tinha os campos de futebol, salão, tinha até o time do Cruzeiro, minha camisa era 6, a gente montou um timinho, futebol de salão, aí, ia lá pra, pro corte, vai ficar boa, cara, porra, aquilo era infância, jogava bola, soltava pipa, ping pong, botão, joguinho de botão, meu Deus, o pessoal era viciado em botão, era bom, batia campeonato, ia lá pra Constante Rama, bater campeonato lá com a galera, não existia celular, tava chegando o Atari, era telejogo primeiro, telejogo, meu amigo ganhou, telejogo, era dois bastãozinhos assim, porra, era quatro joguinhos, era ruim pra caramba, porra, mas era uma novidade, pra gente era maravilhoso, depois veio o Atari, né, aí depois veio o Mega Drive, Odissei, é muito bom Atari, eu me amarrava, e cara, a criança era feliz, sabe, cara, a gente se divertia, era uma amizade boa, o mundo tá mudando muito, hoje tu não vê criança na rua, eu moro num lugar excepcional, pessoal, umas ruas assim, calmas aqui em Floripa, meu Deus, cara, tu não vê uma criança andar de bicicleta, uma criança aí na praça, nada, 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 não tem criança, sabe, junto, eu e meus amigos, a gente desceu, eu chegava da escola e eu descia, ficava uma turma de 20, era pique, era isso, era aquilo, cara, era muito bom, não parava em casa, entendeu, não parava, e os pais confiavam nos filhos, os filhos saiam, e aqui é um lugar tranquilo, não tem assalto, não tem violência, não tem nada, Floripa, dá pena, cara, é fogo, tristeza, que lembranças essa galera vai ter da vida, cara, 17, 50, vai ser sociedade da depressão, Brincar é muito importante, desenvolve, sabe, várias habilidades, você correr no pique, entendeu, porra, cara, os jogos que tinham, War, Detetive, aquele do mais famoso, é banco imobiliário, combate, porra, o War a gente ficava jogando direto, maior galera mesmo, porra, o jogo é tão bom, cara, porra, batalha naval, caramba, desenvolve muito a criança, né, hoje eu fui ver os jogos de antigamente, né, porra, caríssimos, caríssimos, tudo 200 reais, 300, esses tabuleiros, sabe, porra, falei, meu Deus do céu, cara, fora da realidade, o brinquedo hoje está muito caro, aí, ó, 28%, ó, ainda bem que eu tive minha época, eu brinquei bastante, cara, putz, eu andei muita bicicleta também, porra, o que eu gostava muito era do, não sei se vocês conhecem, o Super, é, Futebol Cards, era do Ping Pong, vinha uns cards desse tamanho, tinha aquele chiclete meio retangular, caro, cara, mas eu tive mais de 2 mil, eu comprava aquilo demais, cara, putz, grila, era uma febre aquilo, cara, porra, pena que eu joguei fora, hoje estou vendo que vale maior dinheiro, quem tem hoje está cheio da grana, cara, porra, eu joguei fora os mil, tinha mais de 2 mil daquilo, cara, eu fui ver o cara vendendo outro dia no Mercado Livre, caro pra caramba, aí, porra, os meus botões eu tenho ainda, eu tenho os botões de 1974, 1973, porra, eu tenho os botões bem raros, cara, também está valendo uma nota, os botões, mas isso eu não vendo não, vamos lá, bom aqui, ei, que saudade de jogar um botão, putz, eu era bom, 17,46, jogava bem demais botão, Pepe, Pepe segurou, esse martelo não dá pra entrar não, tá, muito difícil, e é isso, olha a Shibinha, que treidaço lindo, né, já fez o pullback hoje, né, vamos lá, vamos pegar B3 agora, aí, futebol cards, olha o preço, 267, cara, putz, olha, meu Deus, tinha 2 mil, um negócio desse, cara, tinha o Enéia, tinha o Birubiro, Sócrates, Zenon, o Ender, o Frangueiro Lava Alde Pérez, olha, cara, tinha isso tudo, Moacir, Wilson Carrasco, jogava pra caramba, Wilson Carrasco, Tatá, Beto Lima, Arouco, meu Deus, Nelsinha, Eloy, Eloy era bom demais, Dentinho, passava jogo todo sábado, todo domingo de manhã, na Bandeirante, Silvio Luiz narrava, começava 11 horas, Campeonato Paulista, eu assistia tudo, cara, Ponte Preta, Guarani, 15 de Piracicaba, eu era viciado, cara, eu adorava futebol, pessoal, adorava, eu tinha mais de 25 times de botão, eu colocava, batia na máquina de escrever, aí cortava pequenininho, o nome do jogador, e colava, olha que beleza, futebol cards, putz, quem é, Fluminense, Cláudio Adão, eu conheci o Cláudio Adão, joguei bola com o Cláudio Adão, já, ele pintinho, engraçado, lá na praia de Ipanema, a gente frequentava ali, acho que era Garcia Dávila, mais ou menos, eu devia ter, uns 12 anos, o meu padraste, tinha uma rede de vôlei ali, em Ipanema, aí eu ia, olha o São Paulo, pô, São Paulo é um timão, cara, olha, olha o Chicão, Chicão caia na pancada, Zé Sérgio era muito bom, foi da seleção brasileira, Getúlio, Teodoro, olha o Edu, Edu era bom demais, cara, olha o Valdipérez, frangueiro, na Copa, Leivinha, meu Deus, olha o Muricy, olha o Muricy, o técnico, está careca, essa foi boa, olha o Dario Pereira, joga muito, meu Deus, caraca, época boa, todo time tinha craque, Leivinha era bom demais, olha, todo time tinha craque, cara, né, hoje é uma tristeza, cara, não tem craque mais, foi raridade, cara, e Flamengo era time massa, meu Deus, peguei a época boa do Flamengo, aí, aí, vem aqui, está vendo, olha o Botafogo, o Atlético, Atlético, e Tony Cereza, bom demais, meu, Paulo Isidoro, bom demais, Luiz Eduardo, muito fera, esse Osmar, não sei se foi esse que jogou no Botafogo também, Osmar, era um zagueiro muito bom do Botafogo, é isso galera, uma pena que eu joguei fora, olha o Muricy aí, aí atrás tinha a história de, que ele gostava de comer, né, está vendo, olha o Muricy, deixa eu ver se eu consigo ver, é muito interessante, tinha que fazer um lance desse hoje em dia, tinha que fazer um negócio desse hoje em dia, acho que eu vou imprimir isso, depois, olha o Serginho, muito bom o Serginho, putz grila, Serginho é engraçado pra caramba, futebol, os caras brincavam, fazem uma aposta, era bom demais, mas é isso, vamos lá, eu sou saudosista, e Bovespa então, repicou sem volume, bateu na 9, pull back, tá, eu falei que estava muito longe da 21, agora a 21 vem encostando, né, a ponderada, está aí, ó, já chegando, a ponderada que está dando uma travada, né, olha a divergência de alta, está vendo, ó, subindo, e caindo, ó, veio o repic, tá, vai ter que romper essa 21, o índice futuro, deixa eu ver se tem a divergência, também, ó, caindo e subindo, deu um belo movimento hoje, deixa eu ver o volume, volume até bom, pra feriado foi até bom, ó, deixa eu ver o 60, 60 se deu alguma coisa, 60 não deu nada não, mas no 15 deu, 15 deu, ó, ó, aqui, ó, isso aqui não é cup of handle, tá, ó, ó, lembra, lembra, mas não é, porque faltou a perna de alta aqui, ó, se tivesse a perna de alta seria, tá, eu vi um trade bonito, deixa eu ver qual foi o prazo, eu vi uma barra elefante rompendo, mas não foi essa aqui não, cara, acho que foi no 5, deixa eu ver, foi aqui, tá vendo, foi esse trade aqui, tá, ó, ó, rompeu a linha da água, comprou, coisa linda, meu Deus, eu ia comprar, eu ia comprar, mas aí eu demorei, tá vendo, barra elefante, vamos ver o louco, lindo, 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 tá, carrega, olha, carregou até o fechamento, 1.200 pontos, coisa linda, depois deu esse trade aqui, não estopou, 9.3, ó, estope aqui embaixo, também 1.000 pontos, e depois desse PC aqui, ó, ponderado, ó, entrada aqui, levou, 730 pontos, tá, aqui foi campeão, renda ou foi, ó, aqui campeão, renda bonitinha, pessoal, ó, perna de alta, cup, renda, olha que coisa linda, olha que coisa linda, deixa eu ver como é que tá, o 600 tá esticado, tá, ninguém compra amanhã, tá, abriu, nada de comprar, ó, olha 9 onde é que tá, vai ter que corrigir isso aí, tá, se abrir subindo, não entra, tá, não entra, tem espaço? Tem, ó, tem espaço até, até 124.500, tá, só que não dá pra comprar agora, porque esticou muito, tem que esperar uma correção, ok, olha o 9.3 no 15, lindo, lindo, ó, 666, olha esse 9.2, lindo, 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 1400 pontos, porra, demais, hein, demais, tá, WDO FUT, vamos ver, o dólar desabou, né, abriu forte, tá, foi lá em cima, esticou, ficou longe, aí corrigiu, deu 9.3, subiu 15 pontos, depois jogou pra baixo, shooting star, né, mas shooting star, perdeu mínima, topo duplo, vendo, ó, topinho duplo, lindo, ó, 1, 2, eu falei pra não ir na sombra, não vai na sombra, não vai na sombra, tá, é no corpo do candle, tá, aí perdeu aqui, 9.1 de venda, pancada, tá, treidaço, barra elefante também, deixa eu ver o 5, olha que bonito, olha 9 conduzindo, 5, ó, 9.3, ó, que vendinha, 19 pontos, depois 9.2, ó, 9.2, 24 pontos, e depois PC, PC com 9.4, ó, 16.94 aqui, ó, olha galera, olha a quantidade, olha a quantidade de setup, igual o vídeo da Petro que eu fiz, né, vou fazer um outro amanhã, hein, vou escolher um ativo, ao acaso, vou sortear assim, ó, vou colocar todos, aí vou falar número 28, aí vou contar 28, vou pegar ele, vou pegar um ano e analisar, vai ser assim, vou detonar o dólar, ficou feio o dólar, chute em start, tá, dá para corrigir até a 9 inicialmente, e depois até essa 21, ou até esse suportezinho aqui, será que vai ter Copom hoje, né, vamos ver DI, o DI chegou a subir, mas devolveu, tá, o milho, nada a fazer, café, nada a fazer, boi gordo, pequeno bonito do boi gordo, deixa eu só olhar aqui, que é do bonito, hein, 9 e 1, tá, mas o pivô é aqui em cima somente, pivô de alta, se romper aqui é um pivô de alta, em caminho livre, hein, atenção, boi gordo, soja, soja repique, tá, Petro, Petro parou na 21 e no biquinho do golfinho, aqui tá mais para golfinho, tá vendo, ó, o flipper, lembra do flipper aqui, ó, tá levando mais um golfinho, né, ó, deu uma parada, amanhã, perdeu mínima, complica, hein, se perder essa mínima aqui, tá, vale, vale feia demais, não passou da 9, então corre risco de venda ainda, volume decrescente, se é alô, nada a fazer, se ela acabou, né, BBDC, deixou um martelinho na zona de suporte, mas não é bom esse martelo, porque tá muito junto das médias, BBDC só tem um lugar bom, aqui para cima, tá, aí começa a melhorar, esse aqui eu já tiro, é, VEG, VEG tá indo, né, os trancos e barranco, mas tá, não dá pra fazer nada aí não, BIPAC, nada a fazer também, YouTube, gostei não, tá, RENT, RENT, RIPIC, né, Petro 3, Opa, aí, Petro 3 já deixou o kendozinho, ó, esse tá mais bonitinho, Elet, nada, Magazine Luiza, nada, B3, olha, B3 tá tão ruim, abriu em gap de baixa, foi lá embaixo, ativou a venda de PC, tá vendo, ó, chegou até a dar um tradezinho bom, um por cento e depois recuperou, ó, Banco do Brasil, RIPIC, Prio, nada, e a vendinha foi, ó, de Prio, 4,5, Magazine, eu já falei, Equatorial, é a vendinha 9,4 aqui, tá correndo, com PC, Ambev, vendinha aqui também, Embry, nada, TOTS, TOTS segurou aqui, ó, várias médias, hein, fica de olho, tá, superou aqui, fica interessante, TOTS, GGBR, nada, tava vendo fundo dupla, fundinho dupla no 60, tá, não, no 60 não é fundo dupla não, tá vendo, não muda, ó, aqui tá bem mais embaixo, agora no diário dá, tá, o diário dá, se eu romper aqui em cima, aí ganha espaço, subfeia só aqui também, ó, já vou até chegar pro lado, aí seria um Okoy, tá, ombro, cabeça, ombro invertido, subfe, se eu romper lá em cima, RAP Vida, nada, JBS foi, 9,1, né, e o semanal, vamos ver, semanal, semanal, segurou na 9, estopou esse trade, hein, 9,3, né, mas reagiu, tá, o topo duplo vai ser estopado, ativou o topo duplo, mas vai ser estopado, provavelmente, muito forte, JBS, Cozã, virou a 9 pra cima, Lorem, nada, vamos lá, vamos correr isso aí, azul da cor do mar, ó, vendinha da azul aqui, PC, olha o PC, 13, 5, 8, bateu no meu alvo, ó, a linhazinha ali, ó, onde é que é esse alvo, aqui, ó, tá, em azul, tá igual gol, hein, Natura, pode ser um fundo duplo também, ó, se romper aqui, é isso, vamos ver o que subiu, o que caiu, rapidinho, viver, deixar rolar o sentimento, 9,1, barra grande, elefante, é, a Zev, eu comentei ontem com vocês, né, ó, aqui a entradinha, tá vendo, pivôzinho de alto ao lucro, 16%, tá, quase foi uma hipoteca de alta, ele fechou aqui, abriu aqui, foi, isso aí já mata, volume alto, treidaço, bateu no alto já, tá, deixa eu ver se tem, fechou fora, fechou dentro, não, ambipá bonito, tem, 9,1, tá, ambipá, 9,1, vamos ver se tem, joy, joy de Nápoles também, tá, joy de Nápoles, bonito, esse joy eu gosto, porque ele tá longe do pivô, ó, o pivô é só aqui, ainda tem um espaço pro pivô, tá vendo, ó, 8%, tá bem legal, ambipá, agora o papel tá fraco ainda, né, o papel tá bem fraco, tá, volume fraco, a Oi entrou um repique normal, nada demais, ô, BRFoods, 9,1, lindo, foi embora, foi embora, 9,1, setor de JBS, BRFoods tá forte, incrível, cara, olha, olha lá, nosso 9,3, olha o 9,3 aqui, olha o 9,3 aqui, ó, 6,7,9 de lucro já, semanal, tá, semanal, tendência de alta, ser ou não ser, nada fazia, Marfrig também, setor de carne, não, essa aí tá feia no diário, vamos ver o semanal, o semanal bonito, bonito, o back perfeito na 21, zona de suporte, caperando, se fechar assim, fica top pra semana que vem, tá, pronto, vamos ver o que caiu, azul, já falei, DASA, segue caindo, vendia no semanal, linda, vamos ver o lucro, 25% e o diário esticado, hein, SCAR, isso é da Ambev, tá, é imobiliária da 3G Capital, da Ambev, tipis, 9,2, zamp, nada, pose, perdendo suporte, pose, pivôzão, hein, Bipan, devolveu, CSN subiu muito, abriu em gap hoje, aí caiu, bateu na nova, entrou pra ser compradora, tá vendo, isso é um gift agora, tá, você tá abrindo gift, porque isso aqui é uma barra elefante, Kepler querendo perder um suporte, Camil já perdeu, né, vendinho aqui, e vendinho aqui, e é isso galera, você vê se perdeu esse fundinho, complica aí também, complica não, né, já tá feia, a Gol, também feia, Moble, pague menos, bolsa fraquíssima, tá, é isso, um abraço, fiquem com Deus, boa noite a todos, até amanhã.